Este é um novo livro do professor Pedrinho Guareschi, sociólogo, filósofo, educador. Ele trata aqui do direito humano à comunicação. O professor Pedrinho faz uma coisa interessante na construção desse pensamento. Ele trata da questão da noção do direito, como ela evoluiu, desde a conquista dos direitos civis, passando pela conquista dos direitos políticos e, já na virada do século XIX para o século XX, a conquista dos direitos sociais. E ele coloca o direito humano à comunicação como uma quarta geração de conquista de direitos. É um livro muito interessante, dentro do seu estilo dialógico, em que ele fala como se tivesse sido uma conversa com a gente. Trata de um assunto muito profundo, de uma forma muito leve. Vale a pena ver. É o tema do artigo desta semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho